Quer dizer que você é ator? Quer uma selfie? Fica me devendo. Eu não acredito que é você! Até mesmo um astro como eu tem que usar as próprias mãos no trânsito de São Paulo. Fiz um teste. Seu caso deve ser comercial pra fralda geriátrica. Você conhece bem esse seu meio irmão. Não consegue passar nenhum teste de pasta de dente. Como é que tá a novela? Ela tá ótima. Vai ter ator? Não tem personagem pra você. Gatão, meu autor favorito. Eu preciso de inspiração. Eu vou te mostrar que é inspiração. Eu te conheço. Eu te conheço. Você tá mais forte, não? Você tá bem? Pessoal, você tá diferente também. Você tá mais... Lindo. Não, você tá mais... Rico. Você tá mais... Desejado. Como você é bonita. Parece com a minha avó. Oi? Seu atorzinho safado, três meses de aluguel atrasado. Solange! Ele pode guardar a roupa no meu armário, ele pode dormir na minha cama, ele pode tomar banho comigo. Agora você sabe que a única, se não a melhor escolha de todas, sou eu. Eu vou te pôr nessa novela. Senhor Raul Cardoso, algo a declarar? Eu? Bom ator. Carismático. Atrai audiência. Sou o pacote completo. Eu quero te levar em um lugar. Será que eu morri e fui pro céu? Não. Você tá bem viva. Eu acho que Sarah com beijos. Traidor. Eu acho que você vai depoar uma decisão. Ou ele, ou eu. Tentando!